Uma distribuição World Vision. Gasparzinho e seus amigos. É de colher. Versão Brasileira Telecine, Rio de Janeiro. Olá, seu marinheiro. Olá, como está garoto? Hã? Fantástico! Puxa, eu não queria assustar. Visite a Irlanda, a Ilha de Esmeralda. Terra de pessoas amistosas. Puxa vida, pessoas amistosas! Música Mas, senhor McBister? Vamos, vamos, senhora. Vem buscar o dinheiro do aluguel. Mas isto é tudo o que tem, senhor McBister. Eu passo para buscar o resto ao anhã. Ou então, tem que sair. Música Música Eu quero aquele fote de ouro. Fote de ouro? É meu escravo, que eu exijo um pote de ouro. Mas é tudo um engano, senhor. Só sabe, é que eu estava brincando de duente com um garotinho. Eu não quero ouro, pode levar. Isso vai ser um bom presente pra minha mãezinha Flora. Senhor duente, onde está você? Você mesmo esteja de truque, duente casparzinho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL